De volta com o nosso Caixa de Música aqui na TV Novo Tempo, todos prontos para esse último bloco. Pois é, é aqui que acontece aquele momento que eu sei que tantos de vocês gostam. Os nossos convidados cantam para a gente. Aquelas lindas canções, suas lindas vozes. Pois é, então fica comigo. Eu já estou por aqui já, vou assistir completinho junto com você. Porque a minha convidada do bloco anterior, a Camila, pois é, que eu bati um papo, está de volta para cantar para a gente. Então, simbora! Camila Derewetsky, aqui no palco do Caixa de Música. Eu já perdi batalhas, já desisti de sonhos. Meu coração já se feriu, de tantas formas se despedaçou. Já me senti sozinho, perdi tantos anos. Amigos, eu desejei não mais viver. Eu vi a luz do céu escurecer, mas eu vi sua mão. Eu senti seu poder Me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto E Deus vai me curando das feridas Até o sofrimento Ele usa em meu favor A dor produz em nós peso de glória Por isso eu canto Enquanto eu enfrento tempestades Conheço a paz que vai além de toda explicação E quando essa chuva terminar Eu vou, vou, vou florescer As vezes é difícil As vezes é difícil Que venham tempestades Pois é atravessando essa dor Que Deus nos faz mais fortes E eu fiz E eu fiz sua mão Eu senti seu poder Me acolher Me acolher desse chão E novamente me dar forças para firmar os meus pés Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir Por isso eu canto Por isso eu canto E Deus vai me curando das feridas Até o sofrimento Ele usa em meu favor A dor produz em nós peso de glória Por isso eu canto Por isso eu canto Enquanto eu enfrento tempestades Conheço a paz que vai além de toda explicação E quando essa chuva terminar Eu vou, vou florescer E quando essa chuva terminar Eu vou, vou florescer Amém Essa é uma declaração de amor de Deus pra você Então vou ouvir falando contigo Meu coração é todo seu O meu amor lhe buscará Sem se cansar, sem sossegar De todo jeito que puder Se um poeta me tornar Mil versos quero escrever E todos são sobre você Ainda é capaz de não caber O tempo vai passar As folhas vão secar Mas dentro do meu peito Nada vai mudar Se tentar fugir Bem longe se esconder Nunca de mim vai se perder Não nada é capaz De me deter Por você Eu venço a fúria Eu venço a fúria desses mares Eu desafio a própria morte Pra ver sua vida renascer Por você Por você Suporto as dores E o medo De te esperar E não saber Se um dia vai me perceber Ah Meu coração é todo teu O meu amor lhe buscará Sem se cansar, sem sossegar De todo jeito que puder Se um poeta me tornar Se um poeta me tornar Mil versos quero escrever E todos são sobre você Ainda é capaz de não caber Por você Eu venço a fúria desses mares Eu venço a fúria desses mares Eu desafio a própria morte Pra ver sua vida renascer Por você Suporto as dores E o medo De te esperar E não saber Se um dia vai me perceber Se um dia vai me perceber De verdade coração Escrevo uma nova canção Pra ti Deixo Deixo a alma transbordar Trazendo a tona Que escondi Por trás Por trás de todos Os refrões Que eu já cantei Que eu já cantei E das palavras Que eu falei Sobre ti Sobre ti Pelo caminho Tanta gente Convenci De algo que eu Nem sei dizer Se conhecer Se conhecer Acredito ser real Não pode ser Só imaginação Não é sobre crer Ou não É sobre juntos caminhar E de verdade Aqui eu tento enganar Fingindo pra impressionar Sem sentir Sem sentir Mas trago Hoje uma simples oração Convença O meu coração A perto estar A perto estar A perto estar Insista Pro meu coração O meu coração Voltar Me perco Fácil Em qualquer lugar Teus braços Sabem onde Me encontrar Perto estar A noite Seu Já não consigo andar O teu amor É vossa Sempre a chamar Ensina-me Outra vez A te amar Me desfaço do jardim Moro em deserto Tudo é ilusão Eu Nego que te conheci Tento apagar Teu nome em mim Mas teu amor Não é capaz De enfraquecer De abandonar Ou se esquecer Quem eu sou Eu fui tão longe Chego a me envergonhar Meio sem jeito Meio sem jeito Pra pedir Vem me buscar Vem me buscar Teus braços Teus braços Sabem onde Me encontrar Perto estar Perto estar Perto estar A noite Seu Já não consigo andar Mas O teu amor É vossa Sempre a chamar Me ensina Outra vez A te amar Canta comigo Canta comigo Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti Inda Que seja a dor Que me una a Ti Eis Eis meu Constante Orar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti Amém Agora eu vou ter o privilégio de cantar com meu amigo Benjamin Rodríguez Deus Deus só você sabe o que passei pra chegar até aqui Toda montanha Toda montanha Tudo que atravessei Quase parei Tanto tropeço e espinho Não aguentava mais andar Ah Deus Quantas vezes Me pedi no caminho Que eu mesmo criei Nele vi muitas saídas Que eu tinha certeza Que era você Deus Eu corri sem cessar Quando eu cair Quando eu caí Me ergueu Me deixe entrar E ficar bem de perto Eu só preciso Olhar Teu sorriso Mesmo que eu não mereça Ouvi me chamar pelo nome Eu só preciso Te abraçar Com minhas mãos Calejadas Nelas estão Toda minha corrida Sei não Mereço Ao menos Te chamar de Pai Por favor Eu só te peço Me deixe Me deixe entrar Me deixe entrar E ficar bem de perto Eu só preciso Olhar Teu sorriso Mesmo que eu não mereça Ouvi me chamar Ouvi me chamar pelo nome Eu só preciso Te abraçar Com minhas mãos Calejadas Nelas estão Toda minha corrida Sei não Mereço Eu só preciso Ao menos Te chamar de Pai Por favor Eu só te peço Me deixe aqui Olhando pra você E te ver sorrindo Todas as manhãs Poder te sentir Deitar em seu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidado Me deixe aqui Olhando pra você Me deixe aqui Me deixe aqui E te ver sorrindo Todas as manhãs Poder te sentir Deitar no teu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidado Oh 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 Ainda me pergunto Porque nunca desistiu Sei que dou trabalho por demais Tantos afazeres Deves ter a te ocupar Mas de alguma forma me escolheu Vês ainda algum valor em mim E com paciência Vem me ensinar Continua acreditando em mim Sou feito criança Canso de errar Tu jamais se cansa de me amar Eu queria todo dia não te entristecer Te encher de orgulho e nada mais Pai não sei se é justo me amar De um jeito assim Tenho quase nada a oferecer Porque ainda insiste tanto em mim E com paciência Se o mundo se acabar Teu amor Por mim não mudará Se eu de novo errar Vem com paciência Outra vez me ensinar Outra vez me ensinar Eu queria todo dia não te entristecer Eu queria todo dia não te entristecer